Olá amiguinhos, aqui é o canal Arte dos Irmãos e o canal Quem Precisa Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal pessoal Galerinha, no vídeo de hoje vamos fazer um arroz de forno Pessoal, pensa num arroz top, foi um dos melhores arroz que eu já fiz Saboroso, delicioso, muito bom mesmo o arroz de forno pessoal E eu quero aqui desde já agradecer a todos vocês que estão aqui se inscrevendo Apertando o sininho, deixando um comentário E se você ainda não é inscrito e chegou aqui por um acaso Se inscreva no canal que vem muita novidade pra você Meus amigos, sem muito papo, vamos para o que interessa Vem comigo É isso aí pessoal, então vamos lá Aqui nós vamos precisar de 200 gramas de bacon Cortadinho desse jeito aqui, enquadradinho em cubinhos Pessoal, nós vamos dourar esse bacon Vamos deixar ele fritar pra ficar bem saboroso Hum, que receita boa pessoal Sabia o que eu ia almoçar hoje? Vamos ver se eu vou fazer um arroz de forno Muito saboroso, muito delicioso Aqui nós temos uma linguiça daquela fina Eu acho que é calabresa na verdade, né? É linguiça calabresa, né? Desse jeito pessoal, em rodela Vamos deixar dourar junto também com bacon Fica sensacional, fica delicioso Essa receita de arroz no forno Amigos, estando nós vamos aqui Tirar um pouco desse óleo Porque o bacon ele vai fritando, ele vai largando Soltando aí a gordura, o óleo E não é legal não, a gente comer muita gordura não Não faz muito bem não A receita já é um pouco calórica A gente ainda vai comer tanto gordura assim Não é legal Aí nós vamos pessoal tirar Tira o máximo que você puder Ainda ficou um pouco aqui no meu Mas vou deixar Agora pessoal, que nós já douramos aqui Já tiramos um pouco da gordura Nós vamos colocar aqui meia cebola picada Vamos colocar também aí o pimentão a gosto Pimentão a cebola pode ser a gosto Viu pessoal? Vamos deixar dourar Esses ingredientes aqui Esses temperos Vamos deixar dourar E agora depois de douradinho pessoal Nós vamos acrescentar aqui junto Uma cenoura média Raladinha do jeito como está aqui Raladinha uma cenoura média Esses temperos pode Eles são tudo opcionais Você pode acrescentar mais tempero Se quiser colocar aí Pimentinha de cheiro Cheiro verde Fiquem à vontade Aqui nós temos uma lata de milho Com ervilha Também nós vamos adicionar aqui Fica sensacional Fica saboroso demais pessoal Fica 10 Como diz os paraenses Égua mano Pai d'égua Então vamos lá Me dá uma misturada Uma refogada aqui Nesses temperos já Pessoal fica sensacional Sem palavras Só quero agradecer A todos vocês que curtem aqui o canal Que está deixando comentário Deixe mesmo comentário Que vamos responder o nosso comentário Agora o arroz pessoal Eu fiz um arroz Eu fiz duas xícaras de arroz Minha xícara mede 200 ml Não sei quanto mede por quilo Duas xícaras de arroz Já fiz aqui Vocês fazem o arroz do jeito como vocês Estão acostumados a fazer Pode até ser o arroz que sobrou do outro dia Não tem problema Tá bom Então você vai colocando aos poucos E vai misturando Do jeito que está aqui pessoal Já dá para comer Fica sensacional Fica muito bom mesmo Então você vai colocando E vai misturando Colocando e misturando Pronto Agora pessoal Nós vamos colocar aqui Nesse recipiente Nós vamos montar Assim nosso arroz De forno Hum Que coisa deliciosa Que coisa saborosa Fica muito bom mesmo Então vamos colocar aqui Agora pessoal Nós vamos Nós vamos Colocar o queijo E Colocando o queijo aqui Nós vamos Colocar o orégano Uma pitadinha de orégano E vamos Agora pessoal Colocar O restante do arroz O orégano É opcional Opcional Pessoal O orégano É opcional Então depois que nós já Ajeitamos aqui Direitinho aqui No nosso recipiente Nós vamos Colocar Pessoal o queijo O queijo Também vai ser opcional Quanto mais queijo Sem dúvida Fica mais Saboroso Mais Delicioso Então vamos lá Terminando aqui Hum Que receita 10 pessoal Que receita Boa mesmo Então pessoal Nós vamos levar no forno Já pré-aquecido A 180 graus Deixar 10 minutinhos Só para derreter o queijo Só para derreter o queijo Pessoal E após Olha como ficou Mas ficou 10 Ficou muito bom Muito bom mesmo Façam que vocês não vão se arrepender Então foi essa nossa receita de hoje Essa foi a nossa receita Arroz de forno Delicioso Delicioso Saboroso Cremoso E é isso aí pessoal Se vocês gostaram Deixe um joinha Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E Nos vemos No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau